O que é a declaração de independência do povo filipino? O governo realizou-se uma grande parada na capital de Manilha. Os membros do governo passam em revista grupos nacionais e estudantis filipinos na presença de altos representantes das autoridades japonesas. O diretor nacional da Estónia, Dr. May, comunica a mobilização geral do país. Os homens válidos são inscritos nas listas dos recrutas. Os camponeses entregam os seus cavalos para fins militares. Primeiros exercícios dos recrutas. Primeiros exercícios do país. Primeiros exercícios do país. Milhares de combatentes enquadrados na luta contra o bolchevismo. Numa cidade alemã são recebidos voluntários da juventude italiana para a divisão Grande Alemanha. Membros da juventude italiana. Na praça central, o comandante passa em revista os voluntários. Os instrutores, na maioria sargentos experimentados e condecorados, juntos os voluntários. O comandante saúda o seu soldado mais jovem. Os resultados obtidos em todas as extraordinárias. E húngaros num encontro de amizade. Vemos o campeão europeu no peso pesado, Tenhoff, e o húngaro, Tamasi. Locomotivas alemãs para a Croácia. Na presença de altas personalidades, realizou-se em Ágram a entrega das primeiras dez locomotivas fornecidas pela Alemanha à Croácia. Uma viagem de ensaio numa destas máquinas modernas. No castelo real de Budapeste, o chefe do Estado húngaro, Von Horthy, nomeia o major-general Cornel Ozzlani, como cavaleiro da Ordem Militar de Maria Tereza. O major-general Ozzlani é o primeiro oficial húngaro a receber esta honra. alta condecoração. No seu quartel-general, o Führer recebe o general Lieb, o gruppenführer da SS Gille e o chefe dos voluntários Valões Leão de Grel. O Führer faz a entrega de altas condecorações pela bravura e as atividades modelares manifestadas na Batalha de Tchercassi. O chefe das unidades Valões, Leão de Grel, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro. O Führer, o Führer. A CIDADE NO BRASIL